Sr. Deputado, bom dia. Queria começar, se me permite, por felicitar o Sr. Deputado Pedro Passos Coelho pela sua reeleição para a liderança do PSD e pelo Congresso que teve lugar desde o nosso anterior debate e desejar-lhe as maiores felicidades na continuidade das suas funções. Sr. Deputado Luís Montenegro, a minha resposta é simples, eu costumo concordar com aquilo que digo porque costumo dizer aquilo que concordo. Muito obrigado.